Essa é uma Toyota Fielder 2005 manual, simplesmente uma das melhores peruas que você pode comprar. Isso porque é baseada no Corolla Brad Pitt, simplesmente o melhor Corolla já feito até hoje, muito robusto, de manutenção bem baixa e também com acabamento excepcional, melhor que muito carro moderno. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre esse carro, vamos falar da motorização, do interior, do acabamento, do porta-presunto e é claro que a gente vai levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar da Fielder, que aqui a parte da frente é bem conhecida pelas pessoas mais legais do mundo, como a frenteira. Frenteira normal, né? Nada demais, farolzinho também aqui, normal, afinal de contas é um carro 2005. A grade aqui, ela muda, né? De acordo com o acabamento, né? A X lá é o tipo de grade e a SEG, que é a top de linha, é o outro, mas normal, nada demais e o que interessa pra gente, você já sabe aqui, motorização. E abrindo aqui então, temos acesso ao coração da Ferramotor 1.8, aspirado e já com corrente. Pois é, o Polo zero quilômetro turbo ainda é correia dentada. Temos uma antacústica de belíssima qualidade, mas só, Mariette, esse carro merecia ter braços pantográficos, não é mesmo? Bom, os números de desempenho são normais pra época, né? É 1.8 que gera só 136 cavalos e 17,5 de torque lá a 4.200 giros. Novamente, é o que eu sempre digo, você precisa se adaptar à época do carro, né? Foi 20 anos atrás, pesando 1.185 quilos, 10 a menos que sua sogra depois da feijoada, tem uma relação peso-potência de 8,7 quilinhos para cada cavalinho. Sempre falo, pra um carro ser divertido, a relação peso-potência tem que estar na casa dos oito. Esse tá lá em cima, mas tá. Tudo isso com um câmbio manual de 5 velocidades e garante um 0 a 100, pelo menos, segundo aqui a Toyota, de 12,5 segundos. Será? Será mesmo? A gente já vai acelerar e ver qual é que é. Lucão, e a Fielder automática? Vale a pena comprar? Vale também. Só que é um câmbio de 4 marchas, é um câmbio muito resistente, é um câmbio inquebrível. Porém, é um câmbio de 4 marchas, que era a tecnologia da época. O desempenho vai ser um pouco abaixo e um consumo um pouco acima, infelizmente. Mas sim, é um motor pau para toda obra. Aguenta o tranco e não é nenhuma bucha na hora de arrumar. E é isso que chegamos aqui na belíssima traseira da Fielder. Somos brasileiros e gostamos de trazer assim, servos e wagons, né? Que coisa linda. Ô carro que envelheceu bem, hein? Rapaz do céu, que belíssima traseira. Abrindo aqui, a gente tem acesso ao belíssimo porta-malas aqui. Todo forradinho, são 411 litros. Muito bem acabado, que quando você tira e coloca a mala, é forradinho também. Lucão, só isso, sim. Rete, perua e suve, mede-se até o tampão. Então, se você quiser colocar até o teto, você deve ter muito mais porta-malas aí para vocês. Tem luzinha, sempre muito útil para você contar aqui os presuntos. Dá para você levar aqui uns seis presuntos. E você tem um porta-treca em cada lado aqui, escondidinho. Sempre o lugar ideal para você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. A hora que você vem ver o step aqui, não é quinta roda, não é roda de liga leve, mas é do mesmo tamanho das belíssimas rodas de liga leve aqui de fora. E sim, temos freio a disco nas quatro rodas. Tem muito piscinho desportivo por aí que não tem, né? Que coisa, não? Que coisa. É curioso pensar que é roda aro 15, né? Impensável, nos dias de hoje, um Corolla ter roda aro 15. É realmente uma pena que a Toyota parou de vender esse carro no Brasil. Ele existe até hoje lá no Japão. Eu fiz um vídeo e uma vou deixar aqui no final do vídeo para você dar uma molhadinha aí. Finalmente, entramos aqui na Fielder. Temos encosto de cabeça, cinto de três pontos só para quem vai nas pontas. No meio, não tem encosto de cabeça e cinto só abdominal apenas. Eu tenho que ficar me lembrando que esse carro já tem 20 anos nas costas. Porque para mim, porque eu vou fazer 40 anos, esse carro ainda é um carro novo, né? Minha cabeça parou de contar os anos quando virou o milênio, né? Tem o Jalsa BQP para todos. Chupa essa manga. A Virtus Airbag só duplo frontal. E tem ABS, era novidade. ABS. Muito legal que a gente tem luzinha de cortesia aqui. Sempre muito bem-vindo. O banco. Vamos falar aqui, ó. O que eu gosto, ó. O couro vai até lá na ponta, ó. Olha como a qualidade dos carros antes era melhor. Vai até lá na ponta. Porque para o cinto não ficar batendo aqui no prástico e fazer barulho. Se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir e tem dois porta-copos aqui. Uma outra coisa que eu gosto bastante desse carro é que o banco aqui reclina. Ó, você pode jogar mais para baixo ainda e ficar com mais espaço ainda. Olha o tamanho de espaço. É realmente muito bom. A qualidade do couro também é muito boa, viu? É realmente bem impressionante. Agora, o que não é legal é você não deixar um tapa aí no like. Para ajudar o canal, dá um tapa aí no like. Você ajuda muito o canal. A gente choveu amanhã inteira. São Pedro deu uma trégua aqui para a gente filmar. Então, dá um tapinha aí no like. Fechou? Qualidade aqui da porta? É... Não, não é. Não é. Não é prástico, não. Aqui, ó. É um couro. Aqui também um couro. Aqui é só um couro normal. Aqui é um couro soft touch. Aqui mais couro. Aqui também só vai ser prástico. Aqui embaixo. Mas mesmo assim, é de boa qualidade, né? Tem aqui... O Bregnay está quase caindo. Mas isso aqui é um carro de uso, né? Um carro com mais de 170 mil km. Borracha dupla aqui. Sempre muito bem-vindo. O vidro não é um toque, mas vamos ver se abre inteiro. Abre inteiro. Aí, ó. Gostei. E também não é um toque para subir. Tem que ficar na dedada ali. Muito bem acabado, né? Verdade seja dita. Agora, um outro sinal do tempo desse carro é o espaço. Porque não é lá grandes coisas. O espaço não, viu? Não é lá grandes coisas. Como vocês sabem muito bem, eu tenho 1,83m. O banco da frente está regulado para mim. E o que aconteceu aqui é essa? Olha aí, ó. Me sobra aqui dois dedos e meio, vai? Não é lá um grande espaço. O Corolla atual, sim, é bem maior. É bem maior. Os carros cresceram. Tem espaço para colocar embaixo do banco. Porta revistas. Túnel central não é alto. Temos aqui um cinzeirinho apenas. E, ó, jogando o banco do passageiro todo para frente, aí realmente me sobra um espaço mais melhor, né? Ou talvez menos pior, né? Tá aí. Mas isso realmente é reflexo do tempo. Por exemplo, não tem tomadinha aqui atrás, né? Nem 12 volts, nem USB, nem nada. Nem saída de ar também, né? Porta-copos só aqui mesmo, né? Mas tem cinzeiro. Ou seja, é mais fácil as crianças virem aqui atrás fumando do que tomando um copinho de groselha. Vamos lá para frente, que lá é melhor. Vem. Finalmente, chegamos aqui no banco da frenteira da Filder. E tem muita coisa muito legal aqui. E outras nem tanto, né? Pela época, a gente tem que levar em consideração. O acabamento é bom. Tudo soft touch aqui em cima. Muito legal. Gosto dessa coisa ser dois tons aqui, ó. É um plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Não é um prástico, não. É um plástico de boa qualidade. É verdade. Abrindo aqui, a gente tem um porta-luvas. Economizaram na luzinha. Vai entender, né? Por isso que as ações da Toyota dispararam, dispararam. Agora, uma coisa que, cara, é bem burra nesse carro é o banco. Por quê? Ele é confortável, bem confortável. A verdade seja dita. Você vê a qualidade do couro, é muito boa. Mas vamos lá. Esse barulhinho de catraca de bicicleta, né? Para subir, isso é normal. Para correr, é manualzão mesmo, normal, nada demais até aí, né? Agora, para reclinar o banco, também é uma catraca. Qual é a necessidade disso, né? Um negócio tão simples. Podia ser uma alavanquinha. É dificultar o que é fácil, né? Vai entender. Verdade seja dita. O volante, nessa versão aqui, como eu disse, existem as versões de acabamento melhor. Não tem regulagem KID. Apenas de altura, infelizmente. Volante quatro raios, tá aí, bonitinho. Nada demais, né? Farol normal, não é automático. Limpador normal. Retrovisor também não é fotocrômico, né? Tem luzinha individual aqui em cima, né? Ele parece que tem um negócio para apertar, mas não aperta. Você aperta aqui, né? Vai entender. Aqui falando do airbag, tudo isso daí. Espelhinho com porta-cartões. Não tem luz, só aqui mesmo. E aqui tinha capinha, mas tá sem. Tá sem. É um carro de uso, né? Abrindo aqui, vamos ver, ó. Primeiro, bem legal. A gente tem aqui porta-moedas, né? Muita gente pergunta o que é esse negócio. É um porta-moedas. Precisa deixar justamente assim. Os espelhos, né? Eletrônicos, né? Você ajusta por aqui. Farol de neblina. Aquele é o luzinha do alarme. A primeira hora que você abre aqui, temos o esconderijo secreto. Sendo o lugar ideal para você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. Qualidade aqui da porta muito boa. Soft touch couro. Aqui soft touch couro, soft touch couro, né? Tudo como lá atrás. Aqui já é um plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Não tem parafuso aparecendo. Borracha dupla. Somente o vidro do motorista é um toque. Tá aí, né? Pelo ano, não temos rebatimento eletrônico do retrovisor, mas temos repetidor de seta. Tá ali também. Não tem alerta de ponto cego. E como eu disse, só o vidro do motorista é um toque. Tanto para descer quanto para subir. E temos borrachinha dupla aqui. Sempre muito bem-vindo. Como todo Toyota, né? Para abrir o bocal do combustível é aqui embaixo. Eu gostaria que o banco descesse um pouquinho mais, porque parece que minha perna pega aqui um pouco no volante, sabe? Banquinho um pouquinho mais baixo. Acho que seria melhor para mim. Mas tudo bem. Eu estou 1,83m, né? O espaço aqui é bem bom. Uma coisa que é curiosa de carros japoneses é que as ventilações do canto são fechíveis. As do meio, não. Se você quiser fechar, problema seu. Joga tudo para o lado e acabou. Radinho, né? Não é da época. O dono colocou depois. Tudo bem. Tá aí. Reloginho normal aqui, digital, já tradicional da Toyota. E se seu relógio é digital, você é o meu plebeu. Para você ser da realeza, o seu relógio tem que ser analógico, que não é o caso aqui. Piadas à parte, né? Sistema de ar-condicionado aqui e tal. Fácil leitura, fácil para mexer do jeito que eu gosto, né? Nada de na tela, de tudo isso, enfim. Gosto assim. Porta-trex aqui. Aqui está faltando um acabamentozinho. Cinzeirinho aqui. Tomadinha. Doze volts aqui. E o câmbio? E o câmbio? Olha aí. Cinco marchas bem gostoso. Os encaixes. A quinta, para mim, acho que ela ficou muito curta, né? Ela devia... Você vai ver na estrada, a hora que a gente estiver em alta velocidade, ali a 110, 120. Quando o Corolla vira flex, eles meio que regularam e mudaram a relação ali de marcha. Ficou um pouquinho melhor. Para entender, né? De qualquer maneira, como todo bom carro que se presta, temos um belíssimo console central. Então, nada de carpete aparecendo entre os bancos. Aqui, o freio de mão normal. Bem melhor que o novo Sentra, que é no pé, que nem era o Corolla Cross e da B, que não é mais, né? Indo mais para cá, temos aqui um porta-trex. Eu gosto que ele é bem regulável, né? Você consegue deixar aqui essas coisinhas, por exemplo. Aqui, ó. Tirou. E aí, se você quiser, você coloca aqui. Então, você consegue regular o tamanho que você quer o seu porta-trex. Bem legal. Se você quiser, você fecha. Você pode usar de porta-copos também. E aqui, o balzão aqui, que você pode deixar para esconder o que você quiser. Sim! O telefone da sua amante ou do seu amante. Vamos falar aqui do painel de instrumentos e computador de bordo. E eis é que eu gosto bastante dessa luzinha verde, tá? Gosto bastante. Temperatura do líquido de arrefecimento, contagiros, velocímetro e nível do combustível. Com a setinha para a esquerda, para mostrar que o bocal de combustível fica à esquerda. Aqui temos o odômetro total, 176 mil quilômetros. Aí, eu aperto aqui, trip A, trip B. Aqui, eu mexo na luminosidade, né? Eu seguro para mexer na luminosidade e acabou. Só isso tem mesmo. Queria computador de bordo? Vai ficar querendo porque não temos. O cinto aqui tem regulagem de altura. Chupa essa manga. Cruze, turbo. Cruze, comigo. Ah, esqueci de mostrar a chave antes. Já me segue lá no Instagram, digita lá, Prof. Lucas Torres, que você me acha lá. Só conteúdo, ó. Porcaria. Só tem meme, só tem piada sem graça. Mas é do jeito que nós gostamos. Nós é tiozão, né? Nós é tiozão. Fiz aqui a chave. Nada demais. Aqui, chavinha normal, né? E vem com o alarme aqui, com os comandos, né? Tocar o alarme, travar e destravar. Tá aí. Enfia e gira. Toyota em funcionamento. Agora sim, chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha a gente a bordo do campo. Da Fielder. Finalmente. Eu estava louco para gravar uma Fielder manual aqui no canal. E conseguimos hoje. Que carrinho legal, hein? É a perua inquebrável, inquebrável. É um carro bem robusto. É um carro que não dá problema de manutenção. É um carro que você sabe que se você manter, se você cuidar bem, vai rodar tranquilamente. 500 mil km, 600 mil km. Com o campo manual ela é mais gostosa, né? Não que a automática seja ruim. Longe disso. Mas eu preciso falar isso novamente. Porque as pessoas, assim, escutam metade da frase e já vêm me xingar. A automática não é ruim. Porém, é um câmbio de quatro velocidades. E assim, o motor já não tem tanta potência pela época, né? E você coloca um câmbio de quatro marchas, vai capar bastante o desempenho e vai prejudicar o consumo. O consumo desse carro é bem bom, considerando a época, né? Por ser o motor 1.8. A gente está falando de 8,5 na cidade e 13,5 na estrada. E como eu disse, quando ele vira flex, né? O Corolla, esse câmbio, ele muda a relação ali na quinta marcha e torna-se ainda mais econômico, né? Realmente uma pena. Se esse câmbio, por exemplo, tivesse seis marchas, esse carro ia fazer 14,5, 15 na estrada. É um baita de um carro, é isso. É um carro que é para botar para usar. A suspensão é bem boa, apesar de não ser independente. Não era tão comum assim nessa época. Mas, cara, olha como o carro vai. Acabou. Qualquer coisa você reduz, freia bem, anda bem. É isso. O consumo é ok para o motor, né? Se você considerar o motor 1.8 da época, é um consumo bom. Ah, Lucas, mas a gasolina é cara. Isso não é culpa do carro, né? O carro não tem culpa do preço do preço da gasolina. Mas gostoso de dirigir. A direção é hidráulica, mas mesmo assim é bem levinha. Baita carro. Baita carro. Sem dúvidas de sombra. E é isso. É difícil de acreditar que é um carro de 25 anos... 25 o quê? De 20 anos nas costas. É um carro 2005, né? Como eu disse, para quem tem quase 40, 2005 foi ontem. Talvez muitos que estão assistindo aí nem eram nascidos nessa época. Mas para mim é difícil de acreditar que é um carro de 20 anos. Você fala para mim que é um carro de 20 anos. Eu imagino um Monza. De qualquer maneira, estamos nos aproximando da nossa prova de fogo ar ligado. Duas pessoas a bordo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Manter aqui a terceirinha. Que já é padrão do canal. Vou até diminuir aqui, ó. Tranquilinho. Não falta fôlego. Mas como que se comporta na estrada? Como que é o 0 a 100? Como você bem sabe? Vou testar agora. Bora lá? Bora lá. Já aqui na estrada, a grande vantagem do câmbio manual é essa, né? Você consegue controlar bem. Você consegue reduzir bem. E esse motor 1.8 aliado ao câmbio manual, ele consegue ser bem espertinho, né? Diferente, novamente, da automática. Aqui não vai ter toda essa... Não é nem culpa do câmbio. É culpa da época do câmbio. Enfim, né? Era o que tinha pra época. Novamente, bota aí 20 anos, né? Mas é um carro bem estável. É um carro gostoso de andar. Com a vantagem de ter um mega porta-malas. Dá pra você levar até sua sogra depois da feijoada. Mas, ó. O que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui, ó. A 110, estamos a 3.500 giros. A relação da quinta-marca, tá vendo? Se ela fosse um pouquinho diferente, estaria um pouquinho abaixo. Seria mais econômico ainda. Já é um carro econômico, mas seria mais ainda. Quando vira flex, eles mudam isso, né? Eles meio que... Não sei se... Arrumaram isso. Sei lá eu. Mas fica melhor. De qualquer maneira, é isso. Você escuta até que pouco vento. Novamente, né? Temos que levar em consideração a idade do carro. Ai, Lucas, você tá passando pano pro carro, porque o carro é velho. Não é isso, gente. Não dá pra comparar. É a mesma coisa se você querer comparar gráfico de Playstation 5 com gráfico de Mega Drive. É época. Mas você vê. Olha como que é gostosinho de mudar de faixa. Olha como que vai bem. Né? É um carro que, assim, oferece muito. Tudo bem que é difícil encontrar uma inteira. É difícil encontrar uma... Que o cara vai pedir um preço, vamos dizer assim, razoável, né? O pessoal, às vezes, tem umas inteiras, pouco rodada, que não tá blindada. Que o pessoal pede 50 pau, 60 pau, enfim. Mas, cara, se você achar um carro que vale, sim, muito a pena. Pra quem gosta de perua, tem gente que não gosta, né? Mas pra quem gosta de perua, é um carro que, sim, vale muito a pena. É a perua que não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar problema. E a hora que você quiser vender, você pisca, tem fila pra querer comprar. Baita de um carro, sem dúvidas de sombra. Gosto muito. Então, vamos para o 0 a 100 e ver qual é que é. Vamos para o 0 a 100, então, galera. Não tem controle de tração, não tem nada. Só desliguei o ar-condicionado. Duas pessoas a bordo. Vamos ver qual é que é, hein? Vamos lembrar que é um carro de 20 anos nas costas, né? 3, 2, 1, vai. Ô, fião. 12,7 aí, ó. Em cima do divulgado. Em cima do divulgado, é o que eu falei. Bem bom pra um carro desse tamanho, dessa época. Ai, Lucão, esse motor 1.8 tinha que fazer em 6 segundos. É, Enzo. Tá manjando, tá manjando. Vida real e videogame é a mesma coisa, né, Enzo? É 20 anos atrás, né, galera? Não tem milagre, não tem milagre. Mas o tempo bom, o carro bem rodado. É isso daí. E essa foi a Toyota Fielder 2005 Manual. Nota 10. É um baita de um carro. Um carro que você precisa de espaço. Você é representante comercial, você é baterista de uma banda. Ou simplesmente você precisa de espaço. É um belíssimo carro, uma manutenção muito robusta. Difícil quebrar. Muito difícil quebrar. A coisa mais difícil aqui vai ser você encontrar uma venda em bom estado. Porque, realmente, quem tem uma conservada não vende de tão bom que esse carro é. A automática também é boa. Porém, o desempenho vai ser um pouquinho abaixo. E o consumo vai ser um pouquinho mais alto. Porque era um câmbio só de quatro marchas. Para a época, era normal. É difícil de acreditar. Mas esse carro já tem mais de 20 anos de idade. Pois é. Belíssimo carro. Nota 10. Merecida. Se você achar uma em bom estado. Com preço normal. Vamos colocar assim. Que o dono não peça lá nas alturas. Vale, sim, muito a pena. Até o próximo vídeo aqui no canal. Para você assistir. Nos vemos na próxima. Valeu!